Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. É isso aí, eu, Caio. O vídeo de hoje é um vídeo de reapresentação do canal. Porque eu vou lançar esse vídeo exatamente na data que eu lancei ele, enfim, na mesma data que o primeiro vídeo saiu. Que, se eu não me engano, é 28 de julho. E eu vou representar e fazer um balanço aqui. Então é uma coisa de... Olha, que legal! Fiz tantas coisas. Sei lá. Maravilha. Mas a pegada é a seguinte, né? O canal, inicialmente, era um canal voltado para treinamento, principalmente. E para cooperação e para, enfim, diálogo, principalmente, também. E no campo da literatura, né? No campo da produção de texto. Principalmente conto. E a ideia era que tivessem encomendas gratuitas, é claro, de boas, assim. Tipo, a pessoa, ah, quero que você faça um conto sobre tal personagem, sobre tal situação. Ou quero que você faça um conto por encomenda sobre esse sentimento. E eu veria se era viável, factível, fazia o conto, entregava para a pessoa e assim eu treinava, né? Só que eu percebi que isso não funciona direito, porque as pessoas não encomendam. Então eu tive pouquíssimas encomendas e eu também não divulgo tanto canal, porque é um canal de hobby. Então eu não dou a mínima. Sim, tipo, não que eu não dê a mínima para o conteúdo ou para as pessoas, mas eu não nego de não ter view, eu não nego de não ter nada. Eu sou de boas, entendeu? Tranquilo. Faço porque é divertido. E acabou que, bom, ainda está aberto, vocês podem fazer encomendas gratuitas de contos, que eu vejo, vejo se dá para fazer. Principalmente se for um tema que eu consiga fazer, às vezes eu fracasso. Mas é fácil, e mando de volta, e tenho feedback, até faço. Eu pensava em fazer o seguinte, né? Em fazer o conto, dar para a pessoa devolutiva, depois usar um tema de inspiração, um tema central dentro do conto, fazer um debate da literatura, um debate sobre, enfim, o processo criativo, talvez. Relativo ao conto. E nisso nasceu as OCPs, que são oficinas de criação de personagem, e oficinas de debate geral, né? Virou uma oficina de explanação de personalidades e de pessoas e de teorias sobre tudo. Mas tem a ver com personagem, porque personagem nada mais é do que o mundo se materializando na sua pluralidade. Então serve. Serve, eu consigo. Eu acho que se todo mundo se focar em querer fazer um personagem usando uma OCP como ponto de partida, qualquer que seja o OCP, qualquer que seja o assunto, você consegue fazer ali uma espécie de trama para que esse personagem ganhe uma materialidade e uma existência. Então serve. Acho que é bem bacana. Mas tirando isso, eu também peguei para fazer uns vídeos de OCP inspirados em outros contos que eu já fiz, contos de outros desafios. Aliás, eu tenho que continuar fazendo. Eu parei no meio. Tem mais uns cinco, eu acho. O que eu fiz lá numa vez, não me lembro do canal da moça, mas era divertido fazer. Eram contos por desafio. Tipo, ela dava um tema, eu fazia o conto. Outras pessoas também faziam. Mas saíram contos interessantes. Saíram contos bem... Sim, eu gostei dos contos. E eu tenho outros para fazer desse aí que eu meio que larguei um pouco. Aí, por manter o canal parado, porque não estava tendo encomenda, eu abri por diversão o canal do Ficção em Debate, que é um segmento do canal. Que eu debato anime e debato ficção em geral. Jogo videogame. Aliás, acho que o jogo videogame também. Mas raramente. Mais filme de animação mesmo. Algumas séries. De vez em quando um filme normal. Um filme live action normal. E aí nisso eu vi que era divertido de fazer, porque eu também participo do blog, faço artigo e faço o review, né? Geralmente os dos filmes de domingo são reviews. Ou seja, são resenhas. Não são tão críticos. Os de anime de série, que é um dos segmentos internos do FD. Anime e série de temporada, eu pego um eixo temático, geralmente para debater. Anime do clube do anime, eu apresento o anime e pego um eixo temático ao mesmo tempo. Eu tento fazer as duas coisas. Nem sempre fica bom. Tem muito vídeo que não ficou muito bom. Faz parte. Eu não edito. Eu sou orgânico. Eu faço... Como o canal tem essa proposta de eu falar espontaneamente e não editar. Então tem vezes que eu não tenho roteiro. Eu não faço roteiro. Embora o nome do canal seja uma piada nesse sentido, né? Porque eu não tenho roteiro. O roteiro da vida é a organicidade e a espontaneidade. Mas a pegada é... Muitas vezes eu falo do negócio sem pensar muito e eu vou descobrindo durante o quanto eu vou falando, né? Aí pode ser que fique ruim. Pode ser que fique interessante. O resultado é muito aleatório. É muito aleatório. Não que eu não ligue também, porque eu falei que eu não tô trabalhando pra ninguém. Eu trabalho só pelo hobby. O hobby é fazer as coisas. Eu não sou para não é com qualidade. Essas coisas é besteira. Mas voltando. Aí depois dos FDs, que segmentou em várias rotinas, tipo FD de filme, FD de série de temporada e FD de clube do pessoal desenho. Aí eu juntei o FD com o ACP porque era legal. Achei bacana. Essa aí eu gosto pra caramba de fazer. Embora seja difícil pra cacete. Que é fazer um eixo temático e juntar três animes ou três filmes ou três séries ou um anime, duas séries ou whatever. Alguma coisa assim. Juntar três ou mais, às vezes quatro, obras de ficção com o eixo temático em comum e tentar encadear elas dentro do eixo temático. Eu fiz uns 20 desses, pouco menos. E isso dá trabalho. E isso é divertido. Isso é bem legal de fazer. Que são os OCPs e FDs. Aí eu comecei a fazer entrevistas com alguns amigos e achei bacana fazer um roteiro, umas dez perguntas. Essa também era bem orgânico, né? Eu fazia as perguntas pras pessoas, as pessoas respondiam. E fiz algumas entrevistas, acho que umas quatro, cinco. Mas aí eu convidava as pessoas, as pessoas não respondiam, não aceitavam. Então o quadro não morreu. Só que é um quadro que, assim como encomenda de conta, eu preciso das pessoas. Eu não posso fazer sozinho. E eu fiquei meio desanimado de ficar convidando, levando pico, né? Porque é chato. Quero convidar um amigo. O amigo não responde mensagem. Quero convidar outro amigo. Ah, vamos lá, vamos lá. Eu não fico forçando as pessoas. Eu só convido. Se a pessoa não tá disposta, eu já não vou encher o saco. Eu tô de boas. Se a pessoa... Pra mim tem essa pegada. Eu fiz o convite, agora é a vez da pessoa responder. Se a pessoa não responde, eu não vou forçar. Então, coisa que ela não quer, que ela não tá afim, que não tá no clima. Então, tá de boas. Mas que é um quadro que acaba não rendendo por causa disso. E como ninguém liga? Se alguém quiser ser entrevistado aí, de boa, estiver ouvindo esse vídeo, manda mensagem. Manda um e-mail, manda mensagem no vídeo. Nas entrevistas, eu faço um roteirinho bonitinho, com 10 perguntas. As perguntas são meio filosóficas, meio não filosóficas. Varia um pouco. Vocês podem ver aí num dos outros vídeos. E é divertido ser entrevistado. É um pouco desafiado. As perguntas são desafiadoras, às vezes. Mas não tem resposta errada. É simplesmente conversar. É uma conversa com um roteiro. Ah, e tem um roteiro. Que são as perguntas. E esse quadro, ele tá ali, esperando. Que é o roteiro da vida da entrevista. É divertido. Eu gosto de fazer entrevista. Eu adoro fazer entrevista, na verdade. Porque é um... Pega mais na parte de interação. A parte de interação é muito legal. Canals de YouTube, como esse aqui, como vocês estão ouvindo. São canais onde eu falo com a parede. Com entrevista, eu não tô falando com a parede. É já um lucro. Bem, e também quando eu faço o conto, eu também não tô falando com a parede. Porque eu tô escrevendo pra alguém. Embora eu escreva qual queira. Mas também é uma coisa legal. É uma dinâmica. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a dar aula e eu comecei a fazer outros quadros. Com o meu DC, que é o debate complementar. Que de fato é um curso. Ou, no caso, uma oficina mais focada. Que também interliga com o OCP. Porque também tem a ver. Mas não tanto. É mais direcionado mesmo. Focado pra quem tá começando a escrever. Ou pra quem quer treinar. Então, é bacana. Também tem os DCs aí. Que são 16 aulas. Mais alguns vídeos complementares que eu fiz meio soltos. Tipo... Tem algum outro vídeo solto no canal. Tipo esses tutoriais, né? Tutorial de escrita. Era mais pra me expressar. Só que eu não enquadrei. Eu vi nenhuma sigla. Falei... Essa sigla nova aqui. Tutorial de escrita. E é isso. Então... Esse é o balanço. Um principal de balanço do canal até agora. Ah, não. Tem os AFs também. Os AFs são aforismos filosóficos. Que é uma pegada mais de análise conceitual. Convencional. Senso comum. Não acadêmica. De maneira alguma. É simplesmente eu pegar uma frase. De um anime. O pessoal tá pegando Star Wars. Mas de anime. De filme. Ou alguma frase que vocês queiram também. Vocês podem enviar a frase. Quem vê isso aqui pode enviar uma frase. Ah, eu quero essa frase debatida. Nem que seja de um filósofo. Ou uma frase... Pode ser meio longa também. Não tem que ser tão curta assim. Pode ser um parágrafo. Ou alguma coisa que vocês queiram que eu debata. Aí eu faço uma análise conceitual. Convencional. Sem pesquisar. Sem citar ninguém. E sem... Porque eu não gosto também. Sem fazer uma grande... Enfim... Culminância de cultura. Sem ficar agregando culturas diversas. Para fazer um debate cultural. A ideia é fazer um debate cultural. Sem procurar o debate cultural. Por que que é um debate cultural? Sem procurar um debate cultural? Porque eu sou herdeiro da cultura. Eu sou parte das coisas. Eu sou parte da teia. Eu sou um ponto dentro da... De infinitos pontos. Que me compõem. E dos quais eu absorvo. E literalmente sou nutrido por eles. Então... O debate de... É... De análise conceitual. É um debate que... Quer eu não denome. Ou quer eu denome. Tem a ver com toda a minha estrutura intelectual. Toda a minha estrutura cultural. Que eu já herdei. Durante a minha vida inteira. Então... Tudo bem que eu não cite ninguém. E tudo bem que... Seja um tanto quanto livre. No sentido de ser um processo criativo. Eu faço sempre no processo criativo. Eu gosto de processo criativo. Mas... Estou aberto também. A... A frase de anime. A frase de filme. A frase de série. A frase de Star Wars. A falsa de Star Wars. Já fiz a primeira temporada inteira. E estou na segunda. Estou fazendo a segunda agora. É... E são sete temporadas. Mas... Cada tempo... Cada episódio tem uma frase. Essas frases são muito boas. Para debate conceitual. Enfim. Esses são os AFs. Tirando os AFs. Eu acho que são esses quadros do canal. Não tem mais nenhum. Assim... Tem um outro vídeo solto. Sobre um debate muito pontual. Que eu não pus sigla. Tipo da Biblioteca Nacional. E dos Fãs Subbers. Esse é o balanço geral. Do canal. E é uma reapresentação do canal. Porque eu estou reapresentando todos os quadros aqui. São quadros que eu acho que são interessantes. Eu tentei ideia de alguns outros quadros. Acho que... Um novo quadro que eu vou fazer agora. Nesse segundo ano do canal. Que... Tanto faz se alguém vê ou não. Vai ser o Filosofia Viva. Acho que o nome vai ser esse. Filosofia Viva. Vai ser F... FV. E eu vou debater Filosofia. Mas do meu jeito. Sem... Sem... Sem academia também. E eu vou ver... Vou fazer uns quadros internos a esse quadro. Eu estou pensando em um agora. Que vai ser Filosofia Comportamental. Então... Esse é uma espécie de balanço do... Do que eu fiz até agora. E do... Um plano. Um plano pontual. Do que eu planejo fazer. Um quadro novo que eu planejo fazer. Para substituir um pouco o DC. E também não só para substituir o debate complementar. Mas para dar margem. Para mim fazer aula. Sabe por quê? Porque com os AFs mesmo. Usando aquelas frases. Star Wars. De análise conceitual. Dá para dar aula com aquilo. Que é uma beleza. Cara. Você não tem ideia. Você chega na classe. Em 45 minutos. Você pega e põe uma frase na lousa. E debate concertamente a frase. Isso funciona muito bem. Então... Nessa mesma vibe. Eu vou fazer essa Filosofia Viva. Só que aí é um pouco mais estruturado. Talvez com pequenos roteiros. As frases guias. Um roteiro mínimo. Para mim me expressar adequadamente. Mas... Debatendo. Por exemplo. Eu estava falando. Filosofia conceitual. Filosofia estrutural. Filosofia... Como falei? Comportamental. Filosofia comportamental. Para debater sobre o que eu entendo sobre isso. A origem do comportamento do pensamento. A origem do pensamento. Estou pensando em umas ideias mais ou menos vagas na minha cabeça. Eu vou estruturar isso. Eu vou jogar a partir de agosto. Julho ou agosto? Acho que é agosto. É. Daqui em diante. Como um dos quadros também. E quando eu voltar às aulas. Ou quando eu voltar da aula. É perigoso voltar a fazer um outro debate complementar. Ou um outro curso também. Porque eu acho fundamental ter o curso online. Para os alunos que faltam. Para os alunos que esquecem. Para os alunos que querem reestudar o negócio. É um negócio muito mão na roda. Sabe? É complementar. Não é substitutivo. É complementar. Então você gravar as suas próprias aulas. Gravar o conteúdo que você deu em sala de aula. Se der tempo. Porque a rotina vai começar a quebrar as pernas. Bem. Por enquanto estamos em pandemia. Então não está quebrando as pernas. Mas quando eu comecei a dar aula. Já diminuiu a quantidade de vídeo no canal. Tanto que em um ano de canal. Isso é parte do balanço. Eu tenho cerca de quase 300 vídeos aqui. É vídeo pra caralho. Comparando com um canal que tem 8 anos. Que é o Ciência Todo Dia. Se eu não me engano. Ou outros canais. Eu quase tenho o dobro de vídeos deles. Às vezes. Porque. Querendo ou não. Sou muito produtivo. Isso é um problema. E por ser orgânico. Por não ter que editar. E por fazer esse esquema de macete. De gravar a música do fundo. E ficar esse negócio mais ou menos funcional. E por eu conseguir me expressar sem problemas. Assim. Na hora de falar também. Não precisa ficar. Dá pra editar. Mas eu não fico editando. Mas. Eu acabei produzindo muita coisa. Então. São muitos vídeos mesmo. Tem um curso inteiro. De escrita pra iniciantes. Tem um curso de análise conceitual inteira. Tem todas as OCPs. Que são. Eu pelo menos acho interessante. Que são elucubrações. Eu odeio essa palavra. Que são tentativas de. Enfim. De pensar sobre vários pontos de vista. Tem muito assunto problemático. Eu sei que tem muito assunto problemático. Tem muito assunto muito problemático mesmo. E eu. Eu aceito críticas. Eu aceito aniquilações. Eu aceito violência. Se verem que eu falei besteira. Se verem que. Enfim. Ofende vocês. Vocês podem falar. De maneira respeitosa. De preferência. Mas se vocês quiserem ser grosseiros. Não sei. Quando quiserem. Se alguém vê. Ninguém vê o canal. Mas se alguém vê o canal. E quiser. Enfim. Tirar contas. Prestar contas comigo. Não tem problema nenhum. Tô aberto a isso também. Porque. Eu me responsabilizo. Pelo que eu falo. E pelo que eu penso. E pelo modo como eu exponho. A minha existência no mundo. Então. Faz parte. Leva a porrada. Mas. De um modo ou de outro. Voltando. Então. Essa é a ideia. Temos vários quadros. Nesse canal. De hobby teórico. Meu. Por diversão. Com mais de 300 vídeos. Acho que vai ter mais de 300 vídeos. Em breve. Tem muito vídeo. Que eu cheguei a agendar. Uns 15 vídeos. Que tinha vídeo sobrando. Assim. Tipo. Por isso que eu lanço todo dia. Porque a gente tá em pandemia. Eu consigo fazer bastante. Então lanço um por dia. E são vários temas. É um anime aqui. É uma junção de vários animes ali. No nosso CPFD. É um Star Wars. Uma frasmo filosófica. Uma aula. É um sei lá o que. De vez em quando. Uma entrevista. Provavelmente quase nunca. De vez em quando. Um tutorial. Provavelmente quase nunca. Um ou outro vídeo solto. Algumas OCPs. Tem bastante OCP também. E é isso. Essa é a ideia do canal. E agora. Com esse quadro. O segmento novo do canal. Que vai ser Filosofia Viva. Vou fazer alguns vídeos. Não sei pra onde vai ir também. Isso não sei como começa. Como termina. Mas eu vou fazer porque eu quero. E se alguém vê, viu. Se ninguém vê, não viu. Não faz mal também. Eu queria jogar mais videogame. Mas não tô com tempo. Eu tô vendo muito anime. Na verdade. Não tô vendo tanto anime também. Eu tô vacilando. Mas enfim. Então. Esse é o balanço do canal. E uma reapresentação do canal Roteiro da Vida. Esse vídeo sai no dia 28. Porque completa um ano do canal. E é isso pessoas. 15 minutos de vídeo. Desculpa. Eu me estendo demais. Mas é isso. Mandem. Se quiserem encomenda de conto. Pode mandar. Se quiserem ser entrevistados. Pode mandar. Se quiser frases debatidas com o maforismo filosófico. Pode mandar. Review de anime. Se eu tiver visto. Eu faço também. Alguns eu fiz. Tipo One Piece. E o Douro Redouro. Esse eu fiz. Que me pediram. Talvez artigo também. Se tiver algum filme interessante que eu não tenha feito. Pode ser. Ou seja. Estou aberto ao diálogo. Tranquilo. As aulas são só minhas. Então esquece. Mas é isso. Quem quiser ser entrevistado. Quem quiser mandar uma encomenda de conto. Quem quiser debater alguma coisa. Quem quiser ficar bravo. Ou quiser ficar feliz. Ou enfim. Qualquer coisa. Entre em contato pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até. Até. Sei lá. No próximo vídeo. Falou.